A inspiração dessa coleção seria o Rock Literary. Por que Luxury? Porque é uma coleção sofisticada, com matérias-primas nobres e uma coleção para uma mulher feminina, sensual, uma mulher da metrópole, que é a Praia da Iote. A cor bronze está muito presente na coleção da gente, o banho bronze, os fios metálicos, está bem presente na nossa coleção. Os sapatos e as botas, elas vêm com trançadas e esses trançamentos é imitando como se fosse a escama de uma serpente. Dando uma volta por aqui, nós temos, por exemplo, a estampa da serpente e em cima é os pareteses gigantes. Nós temos o couro, que ele é estampado em fóio, representando metal, também a estampa de serpente. Por exemplo, aqui nós temos uma matéria-prima, que seria um couro sintético, depois aplicado também o metal em cima, um fóio na cor bronze. Então, vocês percebem que a coleção está toda pontuada por metais e por estampas de serpente na cor bronze. Aqui, por exemplo, nós temos um jersey que é com fio metálico. Aqui dá para ver melhor. A coleção está pronta, está aí, vocês vão amar, pode ter certeza. A coleção está pronta, está aí, vocês vão amar. E aí, vocês vão amar.